Música Segundo livro de reis capítulo 4 verso 8 Nós estamos ensinando sobre os mistérios do quarto de guerra Quando a mulher sunamita constrói um quarto para o profeta E ela coloca nesse quarto uma mesa, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro Como está na imagem aqui atrás e como está aqui no altar Ela constrói esse quarto e esse quarto foi construído por ela com um objetivo Não era um quarto para uma pessoa comum Esse quarto é um quarto profético, é o quarto para um homem de Deus E ela colocou uma cama, colocou a mesa, a cadeira e o candeeiro Representando objetos, esses objetos não são objetos comuns São objetos proféticos que ela coloca no quarto do profeta Vamos ler o texto sagrado e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica a qual o constrangeu a comer pão Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer Ela disse ao seu marido, vejo que este que passa sempre por nós, quem ele é gente? Ela teve um discernimento né, ela viu que ele não era uma pessoa comum, este é um santo homem de Deus E ela disse para o marido, então façamos-lhe pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro E ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro Quando ele vier a nossa casa, veja que ele vinha ali sempre, sempre ele vinha, mas ele não tinha um lugar para descansar Agora ela diz, quando ele vier a nossa casa, retirar-se-á para ali, ele vai ter um lugar para poder descansar Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou Então disse ao seu moço Geazi, chama esta Sunamita E chamando-a, ele, ela se pôs diante do profeta Este dissera ao seu moço, dize-lhes, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação Que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército Ela respondeu, habito no meio do meu povo, seca né Então disse o profeta, que se há de fazer por ela, perguntou para o Geazi, o seu ajudante Ele respondeu, ora, ela não tem filho e o seu marido já é velho Disse Eliseu, chama, chamando-a, ele, ela se pôs à porta Disse-lhe o profeta, por este tempo, não vejo nenhum sentimento nisso também É só uma palavra Porque os sentimentos enganam a gente Mas a palavra de Deus, ela é reta, firme, e nunca vai falhar com ninguém Veja que ele não chorou Nada, ele disse uma palavra firme Daqui a um ano, abraçarás um filho E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva Mas, concebeu a mulher Depois, deu à luz um filho No tempo determinado, quando fez um ano Segundo Eliseu, lhe dissera Tendo crescido o menino Saiu certo dia a ter com seu pai Que estava com os colhedores, os cegadores Disse a seu pai Ai, minha cabeça O menino disse ao pai, ai, minha cabeça Então o pai disse ao seu moço Leva ele para a sua mãe Ele o tomou E o levou a sua mãe Sobre o cujo joelho Ficou sentado até o meio dia E morreu Subiu ela E o deitou sobre a cama do homem de Deus Fechou a porta E saiu Pode ser sentado, por favor Olha pra mim Eu tenho ensinado todos os dias Sobre a importância da nossa mente Porque isso não é matéria nova Os coaches hoje Enfatizam muito O poder da mente O poder De pensar positivo O poder De ter pensamentos claros Eles ensinam muito Como a mente Pode influenciar Na nossa Vida diária E na verdade As pessoas não vencem Não é por causa das coisas Que estão do lado de fora Elas não vencem Eu tenho convicção disso Que as pessoas não vencem Por causa das coisas Que estão Do lado de dentro Você pode orar Para Deus Abrir portas Você deve orar Para Deus Tirar obstáculos Do seu caminho Para Deus Mandar anjos No seu caminho Como nós cantamos Como é que fala Quebrando Correntes Tirando Mas as maiores Correntes E os mais Terríveis espinhos Não estão Do lado de fora Eles estão Do lado de dentro Na sua mente Porque na verdade Quando Cristo Morreu na cruz Ele nos deu Toda a vitória Do lado de fora Só que a nossa mente Continua projetando Coisas que já foram Vencidas A sua mente Continua Projetando Problemas Aonde não Existe mais Problemas E fatalmente O que existe Na minha mente Estará na minha vida E o que não Existe na minha mente Certamente Não estará Na minha vida Então O controle Absoluto Que eu devo ter E os coaches Não estão errados Deve ser sobre A minha mente Porque a minha mente É a parte divina Que eu tenho Ela tem poder De criar obstáculos E de tirar obstáculos Mesmo que Deus Já tenha te dado Vitória E concedido Vitória Sobre todos Os seus inimigos Se a sua mente Continua enxergando Um inimigo Ela vai reagir Como se esse inimigo Realmente fosse real Compreende O que eu estou dizendo? Então se a sua mente Disser pra você Você está com fome O que você faz? Se a sua mente Disser pra você Você está cansado O que você faz? Você descansa Se a sua mente Disser pra você Você está com sono O que você faz? O que a sua mente Fala pra você? Você faz Se a sua mente Disser pra você Não sente perto Daquela pessoa Ela pode provocar Um problema em você E você Mesmo que você Estivesse sentado Você dá um jeito De se levantar E ir pra outro lugar Porque você faz O que a sua mente Diz Então os verdadeiros Então os verdadeiros Problemas Não estão Do lado De fora Da nossa vida Os verdadeiros E os maiores Problemas Estão dentro Da nossa mente Por isso Que o diabo Ele não precisa Possuir o corpo Aliás Ele possui o corpo De 10% Das pessoas E possui 100% Da mente Das pessoas Ele não quer Tanto o seu corpo Como ele quer A sua mente Porque através Da sua mente Ele consegue Controlar Determinar O que você faz É ele A sua mente Se a sua mente Disser pra você Hoje está frio Não vai no culto O que você fez? Você faz O que a sua mente Diz Então preste bem atenção Você tem que ter Muito cuidado Muito cuidado Com as coisas Que estão na sua cabeça Porque a sua cabeça Pode estar projetando Coisas que Deus Já venceu Então os obstáculos Tem que sair Da sua cabeça Você não pode Ficar muito Dependente Da opinião Das pessoas Aliás Você não deve Depender da opinião De ninguém A não ser A opinião divina A seu respeito Quem está aí Dá um glória a Deus Você não deve Ligar para as críticas Que as pessoas Te fazem Você não deve Ligar Com as coisas Que as pessoas Falam a seu respeito Aliás O que elas pensam Não tem poder De influenciar A sua vida Em coisa nenhuma O que elas pensam Deixou de pensar E nada É a mesma Coisa O que tem valor É só o que Deus Pensa a seu respeito E o que você mesmo Pensa a seu respeito Então não fique abatido Porque alguém Disse alguma coisa Porque alguém Pensou alguma coisa A seu respeito A Bíblia diz Você pode Todas as coisas Naquele que te fortalece A Bíblia diz Que se o Senhor Está com você Quem poderá Se colocar Se colocar na sua frente E ficar contra você Quem está aí Dá uma glória a Deus Então olha Para o irmão E diz Não ligue Para a opinião Das pessoas A seu respeito Aleluia Quem está aí Dá uma glória a Deus Não deixe a sua mente Não deixe a sua mente Te enganar Com aquilo que as pessoas Pensam a seu respeito Com as críticas Com as palavras Que te jogam no chão Com as palavras Que as pessoas Te disseram Na tua família Na tua casa No teu trabalho Não ligue Isso quer te controlar Eu estou te pedindo Pegue isso E jogue fora Não deixe isso Dominar você Porque o Espírito do Senhor Está sobre a sua vida E Ele sim Vai te dar sonhos E visões verdadeiros Quem está aí Dá uma glória a Deus Olha para o irmão E diga Você é mais bonito Do que as pessoas Estão dizendo Por aí Você é mais inteligente Do que elas estão dizendo Aliás Se você não deve ligar Para as críticas Você também não deve ligar Para os elogios Das pessoas Olha para quem está Ao seu lado E diga Não vá atrás De elogios De pessoas Não viva Porque as pessoas Estão te elogiando Porque comer mel É bom Fala com seu irmão Comer mel é bom Mas come demais Para você ver A Bíblia diz isso Mel é bom Mas quem come muito Enjoa E um provérbio Indiano Diz o seguinte Que debaixo do mel Tem vespa Fala com seu irmão Debaixo do mel Tem vespa Diga de novo Para ele Diga assim Não fica muito no mel Não Porque debaixo do mel Na língua Vai te dar um ferrado Uma ferroada Que você vai ver Atrás de elogios Deve ter alguém Querendo fazer alguma coisa Contra você Mais cedo ou mais tarde Então olha para o seu irmão E diga Se desligue das críticas Se desligue dos elogios Vamos lá Vamos lá Todo mundo Vamos lá Vamos lá Quem quer sobreviver Nessa terra Dão glória a Deus Então diga comigo Se desligue das críticas Dos elogios E você só precisa De uma coisa Da benção de Deus Sobre a sua vida Porque se a benção De Deus Estiver com você Chova Ou faça sol O que Deus Prometeu a você Ele vai cumprir Na sua vida Quem está aí Pelo amor de Deus Dá um glória a Deus O que Deus Prometeu é capaz Olha o que que diz Filipenses 4.7 Eu já vou falar Eu já estou falando Na verdade Do quarto de guerra Você só não entendeu Daqui a pouco você entende Filipenses 4.7 Diz assim E a paz de Deus Diga comigo E a paz de Deus Que excede Todo o entendimento O que que ela vai fazer Ela vai pegar Uma espada Ou um fuzil E ela vai fazer o que E ela vai defender O seu coração E os seus pensamentos De qualquer ataque Do diabo Que querer jogar Você no chão É isso que o texto Está dizendo E a paz Ali Não é um sentimento É uma pessoa Olha para quem está Ao seu lado Diga O Espírito de Deus Se manifesta De sete maneiras Diferentes Uma das maneiras Que o Espírito de Deus Se manifesta É como Paz Só que não é paz No sentido De É a paz Que faz a guerra Porque para manter a paz Precisa-se fazer guerra Para se fazer paz Precisa de um exército Sem um exército Sem polícia na rua Não teria paz Não consegue entender Essa paz Porque ela não é um sentimento Ela é um comandante Armado de guerra Que vai ficar na sua frente Blindado Para proteger o teu coração E os teus pensamentos De todo ataque maligno Que querer roubar a sua posição Em Cristo Jesus Quem está aí Dá um glória a Deus Olha para quem está ao seu lado E diga A paz que está na sua mente Os seus pensamentos bons Será guardado por um guarda Chamado paz Quem já ouviu falar desse guarda Desse vigilante do céu É o ser do céu Que guarda o seu coração E guarda o seu pensamento Ele protege O seu coração E o seu pensamento Para que você continue de pé Cada dia Então olhe para quem está ao seu lado E diga Não dê ouvido nem para as críticas Nem para os elogios Porque Deus já mandou Um soldado armado Sabe aquela palavra Que Deus te deu A semana passada Deus mandou a paz Guardar ela Deus mandou o exército dele Guardar o seu coração intacto Quem está aí Dá um glória a Deus Porque tudo que Deus prometeu Vai acontecer na sua vida Porque o nosso Deus Não é Deus de circunstâncias O nosso Deus É Deus de projetos Quando Deus mandou Que aquela viúva Fizesse um quarto para o profeta Na verdade Os objetos que ela colocou Naquele quarto Eram objetos programados Uma cama Eu expliquei sobre a cama A cama é o lugar de que? Quando você descansa em Deus Na promessa de Deus Ele trabalha a seu favor Quem descansa em Deus Necessariamente Você precisa entender isso Se você descansar Parar de correr Você vai ver que vai acontecer Um segundo milagre na sua vida Quando você conseguir descansar Nas promessas de Deus Maicon Vai surgir um segundo milagre Quais são eles? Vão começar a vir projetos de Deus Para o seu coração Quem dá aí? Uma mente agitada Uma mente que Só tira Coloca a sua mesa aqui para mim Uma mente agitada Uma mente que está agitada Ela não consegue Ter projetos Mas quando você descansa Pastor André Quando você descansa E você volta de um descanso Entregando tudo nas mãos de Deus E confiando nele Quando você levanta De uma confiança em Deus Imediatamente vai vir O que gente? Projetos Quem está aí? Não ouvi Quem está aí? Se você acreditar Por isso que eu disse Confesse a palavra É ela quem vai trabalhar para você Você vai descansar E ela vai trabalhar para você E quando ela começa a trabalhar Vêm os projetos de Deus A mesa no quarto de guerra Representa Projetos Projetos Que Deus quer trazer Para o seu coração Quem está aí? Por isso que quando o Espírito de Deus Vem sobre mim Ele enche o meu coração De sonhos E ele enche o meu coração De visões Sonhos e visões São os projetos De Deus Para a minha vida Porque Deus Necessariamente Trabalha Somente Com projetos Bem definidos A Bíblia chama O Espírito Santo É No livro dos Salmos Ou no livro de Provérbios A Bíblia chama O Espírito Santo De arquiteto de Deus De que? Arquiteto de Deus O Espírito Santo Ele fica desenhando O que vai acontecer Na sua vida Nos próximos dias Olha para quem está ao seu lado Eu digo O Espírito Santo Está desenhando agora A nova vida Que Deus vai fazer Por você Nos próximos dias Ele já está desenhando Esse 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 desenho Do arquiteto É chamado de que? De projeto Quando a viú Quando a tsunami Perdão Chamei ela de viú Duas vezes Quando a tsunami Fez o quarto De guerra Para o profeta Quando ela Colocou a mesa Quando ela colocou O que? Eu não ouvi Quando ela colocou O que? Houve uma conexão Entre ela E o profeta Milagres Acontece Com conexões Entre você E o homem De Deus Você precisa Encontrar um homem De Deus Que você tenha Conexão com ele Quem está aí? Você precisa Cair na graça De um homem De Deus E um homem De Deus Precisa Cair na sua Graça Sabe aquele Homem de Deus Que você olha Para ele E o seu coração Se abre Totalmente Sua mente Se abre Totalmente Isso é uma Conexão divina Milagres Acontecem Através Das conexões Divinas Quem está aí Gente? Por isso que Quando Deus Te traz Para um local Ele te coloca Numa congregação Numa igreja Ele está pensando Nessas conexões Deus não está Fazendo isso De maneira Aleatória Deus não está Fazendo isso De maneira Precipitada Ou de uma maneira Que não seja Intencional Quando o Espírito De Deus De alguma maneira Trouxe o Senhor Aqui Ele quer te dar Mais dias De vida E para ele Te dar mais Dias de vida Ele está Fazendo a conexão Entre você E alguém Que vai trazer Esse milagre Do céu Para a sua vida Quem está aí Pelo amor de Deus O Espírito de Deus Quer te dar Mais dinheiro Por isso Ele trouxe a viúva Para falar com o profeta Para multiplicar O azeite dela Conexões Olha para quem Está ao seu lado E diga Deus está fazendo Conexões Para abençoar Sua vida Ei Quem está aí Quem está aí Quem está ligado Conexões É assim que Deus Trabalha Quando a viúva Colocou Ela fez a conexão Com o profeta Ela discerniu Ela disse Eu vejo Que esse que passa É um homem de Deus Ela discerniu Você precisa Discernir as pessoas Saber quem elas são Saber o que elas significam Saber o que elas podem fazer Na sua vida Saber o potencial delas Quando você se conecta Com elas Você tem que ter Esse discernimento Você não pode ver As pessoas Como qualquer uma Deus colocou Pessoas assim No seu trabalho Pessoas assim Na sua família Pessoas assim Em toda parte São pessoas que podem trazer Dinheiro para você São pessoas que podem trazer Emprego para você São conexões Discir nessas pessoas E dê para cada um A honra que elas merecem ter Quem está aí Pelo amor de Deus Faz alguma coisa Conexões Quem está aí Gente Eu tenho um diferencial Qualquer pessoa Que chega perto de mim Ela vai crescer Olha para quem está ao seu lado Diga Qualquer pessoa Que chegar perto do pastor Ela volta a sonhar Ela volta a projetar E ela volta a crescer Ela tem a habilidade De crescer De sonhar Eu tenho a capacidade De liberar sonhos Aliás Porque todo sonhador Precisa de alguém Que tenha revelação Não basta ter sonho Se não tiver revelação O que é de ser de faraó Faraó tinha um sonho Mas José tinha revelação Eu vou dizer de novo Faraó tinha um sonho Mas o que é ali O que ia de ser Vertinho O que ia dar o sonho De faraó Sem a revelação Ele sonhou com as vacas gordas Sete anos Prosperidade Mas ele não sabia o que era Então ele teve que se conectar Sonho O faraó tem o sonho O José tem Olha para o seu irmão Diga Você tem um sonho O profeta tem a revelação Pega na mão dele Diga Você tem o projeto E o profeta tem a maneira Que isso vai acontecer E ele desprende Ele solta isso Isso vai ficando fácil De acontecer Eu estou sentindo Uma unção de criatividade De poder De graça Aqui hoje Aqui Aqui e agora Para fazer os seus pés Correrem Como pés de coça Quem está aí Dão glória a Deus Imaginou O que seria de faraó Sem José Faraó tinha um sonho Mas José tinha a revelação Amém A Tsunamita Tinha um sonho Escondido Guardado dentro dela Um projeto guardado Dentro dela Qual era o sonho Ser mãe Qual era o sonho Não ouvi qual era o sonho Ela abandonou Não Ela escondeu o sonho Dentro dela Mas quando ela colocou Uma mesa Na cama No quarto do profeta O projeto Foi revelado Quem está aí Levanta a mão E dá um glória a Deus Eu estou dizendo Que os projetos Escondidos da tua vida Serão revelados Novamente E Deus vai dar poder Para eles Acontecerem Quem está aí Dão glória a Deus Projetos Foram revelados Para o profeta E o profeta Disse para ela assim Daqui a um ano Você vai ter um filho Ela disse Ai Meu Senhor Por que ela disse Ai meu Senhor Porque ele tocou No âmago Da alma dela Ele tocou No maior projeto Da vida dela Que para ela Nunca ia sair do papel Ei Não fique assustado Se nesses dias O Espírito de Deus Tocar em projetos Que você acha Impossíveis De sair do papel É porque Deus Tem capacidade De fazê-los Virar realidade Quem acredita nisso Dá um glória a Deus Então diga Para quem está ao seu lado Deus vai mexer em projetos Que estão dormindo Dentro de você Mesa é projeto Diga mesa é projeto Se o seu quarto Fosse maior Eu ia dizer para você Põe uma mesa no seu Quarto Por que? Porque ali Deus Vai te dar Projetos Quem está aí gente Dá um glória a Deus O Espírito de Deus Revelou Para o profeta O projeto Que estava Dentro do coração Da Tsunamita E o profeta Diz para ela assim Daqui um ano Palavra firme Sem sentimento Sem blá 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 Sem chorar Sem arrepio Sem sentiu Sem nada Daqui um ano Eu volto E você vai estar Com o seu filho Nos braços Ela disse Firme também Firme Não mintas Para a tua ser Veja Que conversa clara Hein? Quem está aí? Que conversa clara Daqui um ano Você vai estar Segurando O seu filho Nos braços Ela disse Não mintas A tua ser Um ano São doze meses Mas uma criança A gestação dela É nove Nove para doze São Três Em três meses Ela concebeu Dentro de três meses Ela concebeu Sabe o que é conceber? O óvulo foi Fecundado Em três meses A palavra Começou a mudar A realidade Da vida dela O projeto Que estava na mesa Do quarto Começou a virar A realidade Eu estou dizendo Que o projeto Vai começar A virar A realidade Porque o Espírito De Deus Vai tocar Nos seus projetos Ei A última vez Que eu preguei Essa mensagem Eu apontei Para o Johnny Cadê o Johnny? Está aí? Aquele moço Lá atrás Careca Eu apontei Para ele Ele estéreo A mulher Não pode ter filhos E eu olhei Para os dois E tinha uma vara De amendoeira Atrás deles Eu pregando aqui Eu vi Eles estavam aqui Uma vara De amendoeira Atrás deles Eu disse assim Para a esposa Eu estou vendo Atrás De vocês Uma vara Dando flores E frutos Você lembra disso? Lembro sim O que aconteceu No próximo mês? Ela Na verdade Ela Chegou a fazer Três exames De sangue E três De farmácia Porque eu não acreditava Não Ele deu em cima Da data certinho Em cima da data Que eu falei Ela engravidou No mesmo dia Na data certinho Vocês namoraram Naquela semana Mesmo dia Mesmo dia A gente quer acompanhar A profecia Então fala com o seu irmão Quando Deus profetizar Ajuda aí Pelo amor de Deus Né Se Deus falar Eu vou te trazer O amor de volta Manda uma mensagem Oi Estão entendendo? Se Deus falar Ela vai te perdoar E você manda assim Oi Dá uma ajuda Namoraram E naquele dia Ela concebeu Sim senhor Nove meses depois Nasceu a Valentina Cadê ela? Tá aí? Não, hoje não veio não Hoje veio a outra Porque agora já está na segunda Né É um glória a Deus aí Uma ficou e veio a mais nova Hoje Olha pro irmão Eu diga Eu sinto que o seu projeto Tá vindo pra mesa Pega na mão de três irmãos Eu diga Eu sinto que o teu projeto Está vindo pra mesa Está vindo pra mesa de Deus Quem acredita? Bate na mão do irmão Eu diga Eu creio Senta aí Se a Bíblia Tivesse sendo escrita Agora Esse milagre Estaria no livro De São Edmar Ou não estaria 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 Foi essa mesma palavra Só que a Bíblia diz Que o menino nasce O menino o que? Só que o menino É projeto de Deus Acima de tudo Porque Deus trabalha com o que? Eu não ouvi Deus trabalha com o que? Projetos O menino faz sete anos E há uma alegria imensa Dentro daquela casa Porque aquele menino É fruto De muito esforço Uau Você vai entender Pastor Jefferson Aquele menino É fruto de muito esforço divino E humano Para aquele menino nascer Deus teve que deslocar Um profeta Para Sunem Várias e várias vezes Até a mulher atinar Não é homem comum É anjo de Deus Que está passando aqui Aí ela prepara um quarto Sabe como era feito As camas? Madeira lavrada Eram camas de madeira lavrada Mesas de madeira lavrada Tiveram que cortar árvores Demorava muito tempo Para se fazer tudo aquilo Não é igual hoje Que você liga no depósito Amanhã está na sua casa O pedreiro vem Vem ajudante Todo mundo faz E está pronto Com trinta dias Não Demorou muito tempo Muito esforço E o profeta Tinha que viajar De longe Para chegar até ali Qual era o objetivo? Um filho Para essa mulher Ele é um projeto De Deus Quem está aí? Levanta a mão Quando Chega no ápice Do menino nascer Do projeto nascer O que eu estou tentando Te dizer É que foi empregado Muito esforço Para aquele menino Chegar aos sete anos E de repente Acontece uma dor De cabeça E por causa Daquela dor De cabeça Ele morre Muitos projetos Morrem Por causa De dores De cabeça Te deu dor De cabeça Você Abandona Deus te chamou Para o ministério Na primeira Chamada De atenção Ah Esse negócio Está me dando Muita dor Você larga Só que isso É um projeto De quem? E você não pode Largar Por causa De dor De cabeça Ah Esse casamento Está me dando Muita dor Mas ele é um projeto Você não pode Largar Deixar morrer Coisas Porque elas Estão te dando Olha o que Que diz o Salmo 116 Veja Verso de número 15 Preciosa É aos olhos Do Senhor A morte Dos seus santos Como você Interpreta Esse texto Preciosa É a morte Do Senhor Muitas pessoas Quando um homem De Deus morre Eles leem Esse texto Dizendo Aos olhos De Deus Foi uma Partida Maravilhosa É tristeza Na terra Mas é alegria No céu Fala com o seu irmão Não é roubar A sua fé Mas aquele Aquela palavra Preciosa Não é de De Valioso Ou não é de Importante Ou de Bem estar Deus se sente Bem Aquela palavra Preciosa Significa É muito caro Veja 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 na King James O que a King James Diz Custa muito Ao Senhor Ver morrer Os seus fiéis Uau Olha pra mim Custa muito caro Pra Deus Se você morrer Antes da hora Porque Deus Investiu muito Em você Aquele menino Era um investimento Muito grande Pra morrer Com sete anos Quem tá aí Levanta a mão E dá uma glória A Deus Olha pro irmão E diz Não desista Da sua vida Porque você Tá custando Muito caro Pra Deus Compreendeu O que eu tô dizendo Olha o que que diz A linguagem de hoje O Senhor Deus sente pesar Quando vê morrer Os que são fiéis A Ele Sabe o que que significa isso? Se eu morrer agora O céu fica triste Sabe por quê? Porque Deus Está investindo Na minha vida Desde que eu nasci Eu tenho que dar O resultado Pelo qual eu nasci Pega na mão Do irmão E diz Deus está investindo Em você Tem muito tempo Rapaz Quem tá aí Dá uma glória a Deus Eu não ouvi glória a Deus Em lugar nenhum Eu não ouvi Ei Deus está investindo No Senhor Há muito tempo Por isso Ele não quer deixar Você partir Antes da hora Sem que o propósito Dele se cumpra Na tua vida Quem tá aí Levanta a mão Dá uma glória a Deus Você já imaginou Quanto custou Pra Deus Você chegar aqui Agora Nessa posição A minha vida toda Eu te conheci Eu tinha quantos anos? Noventa e oito Tinha quantos anos? Não Só tem quantos anos? Não Eu fiz a pergunta Quantos anos eu te conheço? Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos Eu tinha Vinte e três Vinte e três? É Você é novinho Vinte e três Peraí Aí se eu tinha vinte e três Eu tenho quantos anos? Quarenta e oito Se eu tenho quarenta e nove Não era bem isso Não Muito caro A minha vida inteira Investindo Investindo Orando Pregando Ensinando Quanto tempo eu te conheço? Trinta e dois anos Trinta e dois Trinta e dois Quanto tempo eu invisto Na sua vida? Trinta e dois anos Se você desiste de tudo Deus olha e ele diz Ele chora e ele diz Custou muito caro pra mim Ele chegar nessa posição Pra ele desistir de tudo Agora Quem vai? Olha pro irmão e diga Não desista dos seus sonhos Não desista Porque você custou caro Pregações Jejuns Orações Vigílias Dia após dia Pra construir o homem Que está diante de mim Se você morre Se você abandona O céu olha e diz Eu tenho pesar Porque ele me custou muito caro E ele ainda não fez O que eu pedi pra ele fazer Quem tá aí? Dão glória a Deus Olha pro irmão e diz Não morra Não morra na fé Não morra espiritualmente Não abandone os seus projetos ministeriais Não abandone o altar Porque Deus está investindo na tua vida Há muitas luas Há muitos dias Arabacha Você não sabia Mas Deus mandou anjo pra te guardar Pregador pra pregar Pessoas para cantarem Pessoas jejuaram por você Oraram Ah Você não pode parar agora Olha pra quem tá ao seu lado e diga Menino não para Por causa de uma dor de cabeça Olha pro irmão e diz Você tá custando muito caro pra Deus Hein? Você que passou por libertação Passou por cura Passou por cura Passou por encontro Você sabe quanto custou pra Deus Porque fazer um discípulo Custa caro Custa noite sem dormir Mensagens Horas e horas de pregação De ensino Ah Quanto Você tá custando milhões Você não sabe Mas você tá custando milhões Sabe quanto que a igreja No seu Antes da pandemia Ela gastava com ônibus Pra trazer as pessoas pra igreja 25 mil reais Pra trazer pessoas na igreja Mensalmente 25 mil reais Pra trazer pessoas Sabe por quê? Porque pra fazer uma pessoa Não é barato Não é barato Você chegar no nível Que você está intelectual Olha pra quem tá ao seu lado E diga Você tá custando muito pro céu Além da morte de Jesus Cristo Deus tá usando profetas Evangelistas Pastores e mestres Pra ensinar Corrigir Levantar Investindo dinheiro Investindo tudo Porque você Olha pro irmão E diga Você é um projeto Um projeto de Deus Quem é um projeto de Deus Levanta a mão Você pode dar um minuto De glória a Deus E aplaudir a Ele Com alegria Jesus te ama muito Olha pro irmão E diga Jesus te ama muito Aplauda a Ele Senta aí Olha pra mim Diga assim Mesa Lugar de projeto Mesa Lugar de projeto Deus vai Mexer nos papéis Gessilane E Ele vai tirar projetos E Ele vai tirar projetos adormecidos E vai fazer eles terem vida Quem tá aí Dá um glória a Deus E se eles morrerem O que que Deus fez com o menino? Ele ressuscitou Ele chama o profeta E o profeta Ressuscita o menino E entrega o menino Pra mãe Sabe por quê? Porque aquele não era projeto humano Era projeto divino Pode ter dor de cabeça Pode ter momentos difíceis Pode ter dias Que a gente não tá tão bem Mas o Espírito de Deus Vai estar com você Pra levantar você de novo Porque se mesa Pastor Jefferson Tô correto? Sim senhor Se mesa É lugar de projeto Cadeira É lugar de quê? Lugar de honra Fala pra mim então O que que é honra? Então Se você é um projeto Que dá certo Se você é um projeto De Deus Quem é um projeto De Deus? Diga amém Deus vai te levar A lugares de honra Só se assenta Na cadeira da honra Quem é um projeto Que nasceu pra dar certo Uau! Quem nasceu pra isso? E é tão lindo isso Que Deus não colocou A cadeira Antes da mesa No texto tá Cama Mesa E depois honra Por quê? Porque primeiro Você é um projeto Que tem que dar certo Só se assentou Na cadeira De governador Do Egito O projeto Que deu certo Que foi José Só se assentou No trono de Israel O projeto Que nasceu No pasto Que descansou Em águas tranquilas Em pastos verdejantes Que foi um projeto Que nasceu E que depois Se assentou Na cadeira da honra Então primeiro Eu dou certo Primeiro eu tenho que Primeiro eu honro Os projetos Primeiro eu tenho que ser Um bom projeto Meu projeto tem que dar certo Tem que dar certo Eu tenho que valorizar o projeto Com certeza Se o meu projeto Sair do papel E eu começar a concluir Aonde Deus vai me levar Aonde Deus Deus vai te colocar Na cadeira da honra Fala mais pra mim Sobre isso O próprio Senhor Jesus Se assentou Na cadeira da honra Quando ele foi Um projeto Que deu certo Filipenses capítulo 2 Vai dizer assim Que age em nós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que sendo Deus Não usurpou O seu igual a Deus Mas esvaziou A si mesmo E quando Jesus Cumpriu o projeto Que ele foi Que ele nasceu Pra ser aqui na terra A Bíblia diz Que Deus o pegou E colocou o seu nome Acima de todo nome A qual ao nome de Jesus Se dobrará Todo joelho no céu Na terra E até debaixo da terra Honra E toda língua Vai confessar Que Jesus Cristo É o Senhor Só teve honra Na vida de Jesus Até Jesus como homem Foi honrado Acima de tudo Quando ele cumpriu Um projeto Quando ele foi Um projeto Que deu certo Na cruz do Calvão Então se eu Abandonar o meu projeto Eu nunca vou me sentar Na cadeira da honra Se eles abandonar O projeto Que Deus tem pra eles Eles não se assentam Na cadeira da honra Uau Fala mais Em toda a Bíblia Em toda a Bíblia Só se assentou Na cadeira de honra José Davi Os grandes homens de Deus Só se assentaram Na cadeira de honra Porque eles foram projetos Que nasceram Pra dar certo Lá na Babilônia Lá na Babilônia Sadraque Mesaque Abidnego Foram projetos De Deus Em meio ao caos E porque eles deram certo Não privou eles Da fornalha E é tão lindo Pastor Que Eu disse hoje pela manhã Que quando você É um projeto Que dá certo Você pode até Passar pelo vale Da sombra da morte Mas Deus Tá contigo lá Quando você É um projeto Que decidiu Dar certo Você vai passar Por situações Mas você não Tá sozinho No projeto Deus tá lá Porque o dia Que o projeto Da mulher Quis morrer Deus falou assim Eu tô aqui Não vai morrer Vai ressuscitar Porque Deus Porque Deus estava lá Num projeto Que nasceu Pra dar certo Então um projeto Pode dar dor de cabeça Pode dar dor de cabeça Um projeto Pode falecer Pode passar pelo vale Da sombra Mas se ele é de Deus Ele vai dar certo E Deus vai sentar ele Só quem acredita Pelo amor de Deus Dá uma glória a Deus aí Fala mais Quem é um projeto De Deus aí Diga amém Pergunta pro irmão Se é um projeto De Deus Isso é um projeto De Deus Olha Jesus No passado No tabernáculo Dentro de cada sinagoga Havia pelo menos Três cadeiras Três cadeiras Havia uma cadeira Do mestre Do presidente Da sinagoga Do pastor Da sinagoga Daquele que fazia Leitura Que fazia leitura Do texto sagrado Mas havia uma cadeira Específica de honra Que era a cadeira Do Messias E ninguém se assentava Na cadeira Do Messias Porque o judeu Aguardava o Messias Chegar A cadeira ficava vazia A cadeira ficava vazia Ninguém se assentava Naquela cadeira Só que Jesus Em Lucas capítulo 4 Ele chega dentro da igreja Abre a Bíblia E ele abre a Bíblia No texto de Isaías 61 Dizendo assim O Espírito do Senhor Está sobre mim Aí ele está dizendo Porque ele me ungiu Ele me autorizou Eu sou um projeto autorizado Eu sou um projeto ungido Eu sou um projeto Para fazer o que ninguém fez Para ir onde ninguém foi Para levantar o que ninguém levanta Eu sou um projeto Que nasceu para dar certo E eu estou ungido E autorizado Para sentar Aonde ninguém senta Aí ele pegou a palavra Entregou para o presidente Da sinagoga E tomou o assento Naquele lugar E todo mundo Estava de olho nele Porque ele era um projeto Que nasceu para dar certo Você é um projeto Que nasceu para dar certo Você é a sua cadeira Não vai ficar vazia Olha para o irmão do lado E diga A sua cadeira Da honra Não vai ficar vazia Por que pastor Jefferson? Porque eu nasci para dar certo Essa igreja nasceu para dar certo Esse povo nasceu para dar certo O Espírito do Senhor Então estava sobre Jesus O Espírito do Senhor Pastor Ele disse assim Porque ele me ungiu Ele me autorizou Ele me fez dar certo Eu nasci para dar certo E a cadeira é minha Eu não estou fazendo isso Porque eu quero Não Eu não estou fazendo isso Porque é da minha vontade Não Eu não estou fazendo isso Porque me deu na telha Não Eu estou fazendo isso Porque Deus me levantou Para fazer isso Eu sou um projeto Ele é projeto de Deus Ele era projeto de Deus Você é projeto de Deus Pastor Jefferson O Senhor é projeto de Deus Aleluia Pastor O Senhor também é um projeto de Deus Você é projeto de Deus Diga para quem está ao seu lado Você é projeto de Deus Quem crê nisso Fica de pé no seu lugar Só quem é projeto de Deus Nem luta Ah, tem gente aqui Que ainda essa semana Vai sentar na cadeira da honra Pastor, Jacó saiu de casa Fugido Sem era, sem beira Derrotado Fugido do irmão Mas no meio do caminho Deus falou para ele assim Você é um projeto, Jacó Jacó foi para a casa do tio Voltou como um vencedor E ele se tornou em Israel De Jacó ele se transformou em príncipe De derrotado ele se transformou Numa nação Porque ele era um projeto Que nasceu para dar certo Então eles podem ter saído De casa sem ele e sem beira Podem ter saído sem ele e sem beira Sem travesseiro Sem travesseiro Sem nada Com pedra no lugar de travesseiro Para pôr a cabeça Mas eles continuam sendo Eles continuam sendo um projeto E se você é um projeto de Deus Você vai dar certo Ele é um projeto Música